Depois De Tudo Não Ninguém Mais Eu Lhe Garanto Que Reagi E Me Levantei Graças A Deus Surgiu Uma Santa Que Hoje É Tudo Em Minha Vida Que Alimentou E Curou As Feridas De Minha Alma Que Hoje Canta Depois Que Sou Verdadeiro Homem Do Indigente Não Resta Nada Pra Destruir A Mulher Que Amo Lá Dei Você Toda Apaixonada Pode Voltar Pro Lugar Que Veio É Minha Vez Vou Bancar Moisés Olho Por Olho É Minha Lei Dente Por Dente É Seu Revés É Sua Vez De Sofrer Um Pouco Pagar Seu Erro A Dez Por Dez Pois Da Mulher Que Hoje Está Comigo Você Nem Serve Pra Lavar Os Pés Graças A Deus Surgiu Uma Santa Que Hoje É Tudo Em Minha Vida Que Alimentou E Curou As Feridas De Minha Alma Que Hoje Canta Depois Que Sou Verdadeiro Homem Do Indigente Não Resta Nada Pra Destruir A Mulher Que Amo Lá Vem Você Toda Apaixonada Lá Vem Você Toda A Mulher Que Amar De Cláteres A Mulher De Minha Vida O Em China De Que Cheap De Na